Música Eletricidade e a capital de Lima Telacan, também detalhe a lojela reabilitação bafio. Icos, Icos, né? Eletricidade e a capital de Lima Telacan, também detalhe a lojela reabilitação bafio, no rin eletricidade sira, nem utiliza Cleurona. Do ircomissário-executivo Serviço Técnico Eletricidade Timor-Leste, até ter eletricidade nem Macmatelacan e a capital de Lima Telacan, impactam os rin eletricidade no fio bafio, nem Cleurona, nem a capacidade que criou. Também é detalhe a lojela reabilitação bafio de troca fio no B-sirin. Eletricidade e a lojela reabilitação bafio. Eletricidade e a lojela reabilitação bafio de troca fio no B-sirin. Semana, ida-nei laran horas do ade, então, nem aumenta a tania duração. Também é, e agora a companhia está acelerada, o processo se ir lá, espera que ataca, fulain da fulano do ataca, ida-nei belé roto. Mas vemos, e aí laran, em geral, ida-to-moderniza, e tem a linha serne roto. Então, agora, fio bafio de troca fio no B-sirin, bafio de troca fio no B-sirin, e aí, em geral, o processo se ir lá, o procedimento, e agora o comissão se ir lá, o procedimento, para depois, e a lojela reabilitação quase total, e de laran, né? A turca, a lojela reabilitação, e80, em geral, e assim, olha o começo da fio no B-sirin, e aí, os amigos de Go差, þes vamos ver, vocês t Incorrecto com em number 1 , seguinte, e aí, a série de ating de 0 e, e aí, E a terça semana, mais ou menos, no Tukulima, no Tukulito Calan, acontece a eletricidade em Matelacan e o Hospital Nacional Guido Valadares, quase minutos anulou, estou minutos anulou recentemente, onde o paciente se preocupa, também a facilidade do balão e o hospital lá funciona. Emerenciana Martins, Instituto Silva, GMN.